Era por volta das 5h30 da tarde quando os votos começaram a ser apurados em Vitória da Conquista. Segundo juízes eleitorais das zonas da cidade, a votação foi tranquila com poucos incidentes. Com o passar do tempo, os nomes dos favoritos surgiam nas listas da Justiça Eleitoral. Quando foi por volta das 9h, já se podia saber boa parte dos candidatos eleitos. 18 candidatos com domicílio eleitoral situado em Vitória da Conquista disputaram as eleições. Foram 9 para deputado estadual e 9 para deputado federal. Reelegeram-se Zé Raimundo do PT e Jean Fabrício do PCdoB para os cargos de deputado estadual. E Valdenor Pereira do PT também renovou seu mandato para deputado federal. Para o Estado, Otto Alencar do PSD foi eleito senador da República com 55% dos votos válidos. Ele derrotou Gedel Vieira Lima do PMDB que apareceu com 34%. Para o governo do Estado, Rui Costa do PT venceu o candidato do Democratas, Paulo Souto, já no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Na disputa pela presidência da República, Dilma Rousseff do PT ficou com 41% dos votos válidos. Em segundo lugar, Aécio Neves do PSDB. O candidato tucano ficou com 33% dos votos válidos. Eles vão disputar o segundo turno no dia 26 de outubro.